Salve, salve moçada! A gente vai ter agora a primeira rodada do CBLOL Eu tô aqui pra gente trocar uma ideia E eu vou falar os meus palpites pra essa primeira rodada E vou falar mais ou menos porque eu acho cada time Porque eu acho que esse time ganha e por aí vai, beleza? Então vai ser um vídeo bem legal E espero que vocês curtam Então você que tá assistindo agora no YouTube Eu tô gravando esse vídeo aqui na Stream, inclusive né Na minha Stream aqui no Streamcraft Mas assim, espero que vocês curtam esse vídeo Então já vai deixando o like e comenta aí Depois né, que você assistir Comenta aí quais resultados você concorda E quais resultados você discorda de mim, beleza? Eu tô aqui com dois sites abertos A Fanpeak e a Betway, né? A Fanpeak é um site parceiro do Mais Esportes A gente vai fazer muita coisa junto Então é um site onde é totalmente gratuito Você entra lá e coloca E coloca quais times você acredita que vai ganhar cada jogo Com isso você vai acumulando pontos E no final do split quem tiver mais pontos vai ganhar RP, beleza? E a gente já tá trocando ideia pra gente tentar fazer Essa premiação ser mais frequente, né? Dependendo toda semana, dependendo todo mês A gente tá pensando pra fazer uma premiação mais frequente mesmo aqui no site E a Betway também Que é patrocinadora do Mais Esportes A gente vai ver as odds Eu vou falar quais jogos eu acredito assim Que eu toparia apostar e por aí vai, beleza? Simplesmente porque Eu decido bastante na hora de quando eu vou apostar Baseado muito nas odds, né? As odds, pra quem não sabe, é o valor que você ganha Caso você aposte Tipo assim, Flamengo contra Cabo Se você apostar no Flamengo E o Flamengo ganhar Você ganha 2,10 O valor que você colocou, beleza? Então se você colocar 100 reais Você ganha 210 reais Você lucra 110, então Fora isso, né? A Betway é patrocinadora do Mais Esportes E no link da descrição Na descrição desse vídeo Vai ter um link da Betway E com esse link aí Você dobra o seu saldo, beleza? Então se você colocar 40 reais Você vai ter 80 para jogar E apostar no CBLOL Se você colocar 80 Você vai ter 160 E por aí vai, beleza? Então se você acertar Você vai ter um lucro em dobro, né? Mas vamos lá Vamos falar todos os jogos, né? Começando aqui Com o Flamengo contra Cabo É a reedição da última final É um jogo bem complicado É o jogo mais complicado De eu palpitar Em quem eu acho que ganha também Eu realmente acredito Que pra esse confronto inicial A Cabo vem Franco favorita Principalmente porque A Cabo Manteve a mesma line up Enquanto o Flamengo Tá com uma line up nova Isso não quer dizer Que o time do Flamengo Seja ruim O time do Flamengo Tá muito bom Pelo que eu escutei De treino O Flamengo tá indo muito bem Então É um time muito forte É um time que Tem Pode É uns favoritos Pra ser campeão Mas eu acredito Que a Cabo Por ter mantido Aquela line up vencedora Pra mim A Cabo É favorita Aí Nesse confronto Contra o Flamengo Beleza? Mas claro Que tipo assim Esse De aposta Por exemplo Esse confronto É um dos mais complicados Eu diria Não é à toa Que tipo assim Tem umas odds Bem Parelhas Bem parecidas Ali Então É Eu acho realmente Que dá Cabum Mas se você é flamenguista E você acha que você Quer apostar no Flamengo Por exemplo Cara vai fundo Porque tem grandes chances O Flamengo ganhar também Mas na minha opinião A Cabum Bem favorita Então aqui No meu Pequen Do fanpeak Eu escolhi a Cabum Por exemplo Aqui Depois a gente vai ter Cade contra Uppercut Que é a antiga IDM Eu acho que a Cade É bem favorita Pra esse jogo Também Uppercut Teve jogadores novos Que chegaram Tem muito pouco tempo Então eles estão Totalmente desentrosados Eu acredito Enquanto a Cade Manteve já uma base Que eles já estão jogando Há muito tempo Só tem o Laba Que está chegando E a gente também vai ver A estreia do Laba Vamos ver o que um jungler Da LMS consegue fazer Aqui no Brasil Eu acredito que a Cade Pra mim é a favorita Agora a aposta na Cade Não está compensando Tanto assim Porque está bem embaixo Ali 1,28 Beleza Logo depois a gente tem Pro Game Contra Redemption Na minha opinião Eu acho que o Redemption Vem mais forte Pra esse confronto A Pro Game Tem uma contratação Muito boa Que é do FNB Mas eu acho que a Redemption Fez um circuitão Muito bom Chega muito forte Esse time A Redemption Não fez uma Super Liga Tão boa Mas é um time Muito forte mesmo Que eu acredito Que pode surpreender bastante Então Pra mim A Redemption É um time mais forte Que a Pro Game Atualmente E eu colocaria Que a Redemption Ganha Inclusive aqui no fanpeak Eu coloquei também Eu apostei na Redemption Beleza E a Redemption Essa é uma das apostas Que eu acho que está valendo Mais a pena Na minha opinião Porque está 2,2 Pra quem apostar na Redemption E pra mim A Redemption Eu acredito que a Redemption Vai ganhar esse jogo Obviamente Tudo pode acontecer O FNB Que é o novo top lane Da Pro Game É muito bom Tem o Leo Zucho Voltando aqui agora Vamos ver como está O nível dele Por aí vai Depois a gente tem INTZ contra a CNB Eu acho que não tem Nem o que falar A CNB fez uma Super Liga Bem fraca A CNB está com um time Cheio de novatos Que está muito complicado De você confiar nesse time E a INTZ Vem totalmente embalada Da Super Liga Talvez a gente tenha A estreia do White Lotus Nesse jogo também Então eu acredito Que a INTZ É franco favorito Também Eu não consigo imaginar A CNB vencendo Esse jogo A não ser que Como é MD1 A gente pode ter Algumas zebras Mas eu acredito Que vai dar INTZ Beleza? Então vamos lá Para o domingo A gente já inicia Com o uppercut Contra a Kabum Novamente Se eu acho que a Cage É favorita contra o uppercut A Kabum Então é muito favorita mesmo Não é à toa Que essa odd aqui está 4 Mas é aquela odd Que é divertida Se você arriscar Mas eu acho que Esse resultado É muito complicado mesmo Do uppercut ganhar Eu acho que a Kabum É franco favorito Acho que a Kabum Vai ganhar esse jogo Eu acho que assim Esse jogo Eu não consigo imaginar A Kabum perdendo Contra o Flamengo Eu consigo até imaginar Porque vai ser Um confronto bem parelho Flamengo vindo com raiva Da final Raiva é uma palavra Muito forte Mas com aquela Seja de vingança Mas agora Contra o uppercut Eu não consigo imaginar Beleza? E a gente também tem Cage contra a CNB Novamente Eu acho que a CNB Está bem fraca Eu vejo a Cage Vencendo Aí esse confronto Bem tranquilo também Talvez Eu já sei que o Klaus Vai jogar Nesse primeiro jogo Contra o uppercut Então a Cage Pode estar mudando Alguns jogadores Também para o domingo E tal A gente só vai ficar Sabendo disso no sábado Eu acredito que dá a Cage Depois o Redemption Contra a INTZ É bem complicado Esse confronto também Porque na Superliga Se eu não me engano Teve a INTZ Contra a Redemption E a INTZ foi bem superior Porém são dois times Que eles moraram juntos Durante muito tempo O que isso muda, Eric? São dois times Que se conhecem Treinaram muito Eram parceiros de treino Então eles se conhecem muito Quando o time se conhece muito Tudo pode acontecer Ainda mais no meio em D1 Então Se você quer arriscar Em algum dos jogos Esse é um jogo legal De você arriscar na aposta Assim na Redemption Por exemplo Agora Eu acho que dá a INTZ Porém a Redemption Pode surpreender Nesse jogo Na minha opinião Mas assim Para mim A INTZ é um time mais forte Mas como eu falei Como são duas equipes Que se conhecem muito Tudo pode acontecer Pode estar até parecendo Que eu estou Tirando Não querendo falar O meu pique Para a vitória É a INTZ Mas em alguns jogos Como esses Eu acho legal Citar Alguns detalhes Como esse fato Da Redemption Ter muita familiaridade Com os jogos da INTZ Ter treinado muito Contra a INTZ Faz com que Às vezes eles tenham Algumas sacadas Ali que outros times Não tenham Para poder vencer A INTZ Nessa estreia E para finalizar Flamengo e ProGamer Eu não consigo imaginar O Flamengo perdendo Esse jogo também Eu acho que o Flamengo Principalmente se tiver perdido Contra a Kabum O Flamengo vai vir Vai vir nervoso ainda O pai vai vir chato Para esse jogo E eu acho que o Flamengo Vence também O Shrimp e o Lucy Estão em uma fase Incríveis na solo Que eles estão Mecanicamente implacáveis O Shrimp está Metendo 70% De win rate No Challenger Então eu acho Principalmente a diferença Na jungle Do Shrimp Seja contra o Leo Zucho Ou seja contra o Lima Vai ser simplesmente Colossal Então eu acredito Que o Flamengo Vai conseguir levar Esse jogo bem tranquilo Fora o fato Também ali Do robô A proposta Pro Game Que tem o FNB Como um dos grandes nomes Para esse CBLOL O Flamengo tem o robô Que foi o melhor top lane De 2018 Então eu não acho Que o FNB Vai ser um problema Para o robô Acho que ele vai conseguir Segurar ele de boa Então gente É isso Aqui tem as odds Como eu falei Da Betway Então se você quiser Apostar nesses jogos Tem que ter mais de 18 anos É só colar no link Que vai estar na descrição Desse vídeo Eu posso fazer um vídeo Nesse estilo Toda sexta-feira Falando o que eu acho Quais apostas Eu acho Quais apostas Eu faria Não isso Mas tipo assim Não sei se estão me entendendo Eu gosto de falar A minha opinião Quais times eu acho Que vai ganhar Beleza E aqui é o Fanpeak É um site Que vai estar com o link Na descrição Também Desse vídeo Onde você simplesmente Se registra E você coloca Qual time você acha Que vai ganhar Quem fizer mais ponto É totalmente gratuito Quem fizer mais ponto Vai levar um pacotão De RP Vai ganhar RP Pra caramba Beleza Então é isso Gente Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gosta do meu trabalho Me acompanha Deixa o like nesse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Pra você não perder Os próximos vídeos Também Beleza E é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Comenta aí Colei todos os comentários Quero saber a sua opinião Qual time você acha Que vai ganhar Esse CBLOL Então comenta isso aí Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra todo mundo E valeu